Oi, eu já terminei bem... Ok, amor, quem já terminou pode ir fazendo o cabeçalho no caderninho de tradução textual, tá? Prontinho. Ótimo. E no de português também. Ok, boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa tarde, nossas atividades, nossa agendinha tá aí. Daqui a pouquinho eu faço com vocês a tarefinha de casa. Oi. Só tá toda hora travando. É, mas daqui a pouco eu destravo. Pode deixar. Quem for acabando a agendinha, traz pra tia, tá? Tá, Joyce, Davi, Vivi, tá bom? Quando acabar a agendinha, traz pra tia. É. Primeiro você faz a agendinha, tá, amor? Ouviu, Vivi? Tá, amor. Já vai fazendo o cabeçalho no caderninho de tradução textual, tá? Porque eu já fiz a agenda e o cabeçalho. Ótimo, ótimo. Eu tô acostumada a falar cabeçalho, sem querer falar cabeçalho. Ah, entendi. Ah, com o tempo vocês vão aprendendo, o vocabulário vai ficando, ó, enriquecido cada vez mais. Todo dia a gente pode aprender uma coisa nova, né? Pro resto das nossas vidas. Olá, boa, Davi! Olha, eu fiquei olhando, Davi, você é muito alto. Valeu pra vocês? Só um instantinho, amores. Boa tarde. Eu tô muito diferente daquela. Boa tarde. Obrigada. 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 Hoje é 26. Ah, você é altão. Tia, primeiro vai ser qual caderno? É a tradução textual. Ah? Hum. ём atrás, pegou lá atrás... olhando eu tive no fim, eu fui... Ah, sim. Vamos lá, amores. Quem for acabando, traz para a tia. Galerinha de casa que for acabando, pode ir fazendo o cabeçalho no caderninho de produção textual, tá? Oi, amor. Boa tarde, Ju. Oi? É, ai, que bom. Estou na estima casa. Pode colocar a estima de estima? Pode. Oi. Oi. Acabou, Vivi? Joyce, acabou também? Vamos lá, tia Dani dá uma olhadinha. Oi. Oi? Ah, fiz ontem. Fiz ontem de piloto. Tá bom, amor? Tá bom. Tá bom. Tchau. É, amor, aí você copia aqui o dever, tá? Vamos? Fazer agenda, vamos? Quando, o quê? Não sei, amor, não faço ideia. Galerinha de casa, quem tá na agenda ainda fala eu. De casa. Ninguém? Eu tinha. A gente aqui que respondeu. Tá bom, vou aguardar um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou descer, tá? Pra tarefinha de casa. Vou dar mais cinco minutinhos, tá, galera? Galera daqui, galera de casa. Pra acabar a agenhada. É, dois na sala. É, dois na sala. É, dois na sala. Galerinha da agenda, vamos lá, hein? Ótimo. Quem acabou, traz pra ti. Já vou descer já, já, tá? Tá? Isso, primeiro é o de produção textual. Eu não trouxe português. Não, trouxe português. Então tá, a gente copia a tarefa de casa, depois você copia na outra folha, depois você passa a linha. A tia, primeiro é a produção textual. Isso. A tia, eu pensei que primeiro é... Isso, só fazer o cabeçalho. Só fazer o cabeçalho. Por enquanto, só. Oi. Pra casa. Oi, tia. Oi. Tinha um aqui, um cabeçalho do dia 19, que não tem nenhum dever. É, usa ele. É, eu vou lá. Aí você só troca data. É, eu só vou trocar data, de verdade. Não tô me mentindo. Verdade, não deu tempo. Verdade. Eu tô pintando. Oi, Pedro. Boa tarde. Cotovelo, cotovelo. Assim, ó, Pedro. Mãozinha, não pode. Esqueceu? Oi, amor. Ah, é pra ir pro TV de casa. É que acabou. Aí você acabou, ó. Você pega o caderninho de produção textual, tá? Galerinha da agenda. Vou escrever a agenda no quadro. Então, quem tá em casa, já acabaram a agenda? Tem alguém na agenda ainda? Não, né? Eu, tia. Eu, Milena? Então, vamos lá, Milena. Pra poder descer. Vocês, eu vou escrever aqui pra poder aparecer, tá? Vou fazer igual a volta. Acabei, tia. Acabei, tia. Acabei, tia. É. Tia. 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 Obrigado. 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 Galerinha de casa, vou botar a atividade de casa para vocês. Oi. Acabei. Ótimo. Vou botar tarefinha de casa para vocês. Acabei de ajudar. Ótimo. Cabeçalho do dia. Alguém precisa do cabeçalho no quadro? Não? Eu vou baixar aqui já para o dever, tá? Oi? Peraí que eu vou te emprestar. Toma aqui a borracha. Devezinho de casa, ó. Já podem começar a copiar, tá? Toma, tá? Ótimo. Você vai copiar? Deixa eu ver. Me empresta a borracha. Cadê a borracha que eu te dei? Deixa eu ver. Tarefa de casa, caderno de... Você vai completar aqui, ó. Onde você já tinha parado, tá? Aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Ó. Tarefa... Olha aqui para ti, onde a gente está mostrando. Tarefa de casa, caderno. Aqui, ó. Ó, Laura, a Buna, a Buna, a Buna, a Coneira, a Prodição Pessoal, tá bom? A Buna, a Buna, a Coneira, a Prodição Pessoal, tá bom? Agora eu te mostrar. Vai ficar. Tá? Quem for acabou a agenda, me dá. Então tá. Vamos lá, pra vocês me darem a agenda pra eu dar vista. Olá, boa tarde. Qual é o seu nome? Júlia. Prazer, Júlia. Sou a Tia Doni. Deixa eu ver um lugarzinho para você se assentar. Tchau, Tia Doni. 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 Tia Doni. Tchau, Tia Doni. Tia Doni. Tchau, 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 Tia Doni. Tia, Tia Doni. Tchau, 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 Tia Doni. 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 Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau. Tchau, 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 Tchau Obrigado. 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 Esse bebê que está aí na tela é para casa ou não, que eu copiei? Separado. Oi, Lara. Oi, Lara. Fala. O bebê que está aí na tela, que todo mundo copiou, é de casa? É de casa, isso. Amores, vou dar uma paradinha para o recreio de vocês. São duas e quarenta. Quando for três horas, a gente está de volta, tá bom? Estou aguardando vocês, tá? Bom, beijo.